Na década de 70, 1% da Amazônia só estava desmatado. Hoje você tem 20%. Imaginou se nunca ninguém derrubasse nada no mundo? Nós íamos viver como? Quando você ocupa uma extensão de terra desse tamanho, de forma tão desordenada e com tanta gambiarra, o resultado não dá para ser muito bom. Quem está desmatando é bastante racional. Ele quer ganhar dinheiro e ele vai fazer o que as regras, o mercado está permitindo ele fazer. Todos apontavam a pecuária como a principal razão de desmatamento, ocupando cerca de 80% da área aberta ilegalmente na região. O cara desmatou a área, no outro ano colocou o galo, no outro ano ampliou a área, no outro ano colocou o galo lá também e ele vai ampliando essa área recorrentemente há três anos. Esse sentimento de impunidade é que faz a gente, para cada vez, procurar andar ilegal, porque você ganha mais sendo ilegal. E no fundo parece um pouco maluco, porque hoje a gente ainda vai em um monte de supermercado e ainda tem a opção carne com desmatamento ou sem desmatamento. Eu, como consumidora, não quero ter essas duas opções. Eu quero carne sem desmatamento de qualquer jeito. O boi é hoje o principal problema ambiental da Amazônia e ele é um dos principais problemas ambientais do mundo. Legenda Adriana Zanotto Amém.